Oi pessoal, hoje eu trago um conteúdo a respeito de alimentos e serotonina Como a alimentação, a nutrição pode ajudar a otimizar a ação da serotonina no organismo humano Esse conteúdo aqui, ele é até uma extensão, um complemento do conteúdo entregue na semana passada Terça-feira passada em que eu falei sobre alimentos e GABA GABA, um neurotransmissor, né? Então eu aconselho muito que você assista o conteúdo que eu acabei de mencionar Mas, nesse aqui, é a mesma pegada, é do mesmo, inclusive, o conteúdo que eu vou compartilhar já já, a imagem É do mesmo artigo científico, só que, como esse artigo fala de vários, né? Assim, como ele fala de mais de um neurotransmissor, semana passada, eu peguei a parte do artigo que fala do GABA E nesse aqui de agora, eu vou pegar a parte do artigo que fala sobre a serotonina Que é um neurotransmissor que possui a ação de bem-estar Pode estar relacionado justamente com essa sensação de bem-estar, né? A serotonina, a ação dela pode ajudar a modular o comportamento, né? Pelo motivo óbvio, né? Se você promove bem-estar, sensação de bem-estar Você pode mexer muito com a questão do comportamento Pode mexer no sono, obviamente Porque, né? Quando você está estressado com a cabeça, né? Assim, muito, digamos, atordoada, né? Você pode ter dificuldade para dormir Então, quando você tem o bem-estar, pode ajudar ali, né? Ou vai dar aquela relaxada, entendeu? E ao mesmo tempo, pode interferir também no apetite Ou seja, né? Modular a serotonina é muito interessante por vários motivos E a nutrição pode ajudar a modular a serotonina Então, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo Para mim, para início de conversa minimamente Se você já se interessou no assunto, já deixa o seu like aí Então, agora sim, na tela, vocês conferem, né? A imagem E aí nós temos também, né? A referência É um artigo do ano de 2018 Então, aqui nós temos, né? Olha só Fontes dietéticas de serotonina Mas, da mesma forma que eu expliquei no vídeo sobre o GABA Aqui eu vou fazer a mesma explicação Que você pode entender, né? Como sendo alimentos, fontes de serotonina Ou alimentos que podem, né? Ao serem ingeridos Otimizar a ação da serotonina no organismo Alguns alimentos aí que podem ser fontes, né? De, no caso, triptofano Ou, no caso, né? O 5-Hidroxitriptofano Que é o 5-HTP Que é um precursor da serotonina Então, independente de qual seja, né? O mecanismo de ação No final das contas A gente vai ter a relação de determinados alimentos Com a otimização da ação do GABA Ou, no caso aqui, né? Da ação da serotonina no organismo E aí, antes de eu detalhar, né? Mais Embora você já tenha visto aí Alguns exemplos aí nas imagens Mas eu vou detalhar mais, né? Os exemplos desses alimentos Antes, eu peço que você garanta A sua inscrição no canal Porque a inscrição é gratuita Então, você se inscrevendo Ativando aqui embaixo o sininho E selecionar a opção toda Você vai estar, né? Acompanhando mais do que eu posto aqui, né? Com frequência E pra garantir que você vai receber Essas notificações Você precisa ver no seu celular Na parte de configurações Na parte de aplicativos Veja se você já permitiu Que quer receber as notificações Do aplicativo YouTube Agora, voltando, né? Vejam Nós temos aqui, né? O mamão papaya Temos aqui, olha só O maracujá Aqui nós temos o abacaxi Temos ameixa A romã Morango Aqui é um tipo de feijão Tá? Então, assim Especificamente Que tipo de feijão é esse Eu confesso que eu não entendi muito bem Mas, enfim É um feijão Espinafre Tomate Arroz Que também aqui, né? Pela tradução Seria um arroz selvagem Temos aqui A chicória Aqui é um repolho chinês O café E também, né? Uma observaçãozinha, né? Tanto na imagem Mostra o café Dessa cor verde aqui Que no caso Também pode ser o café verde, né? Aqui nós temos as avelãs Temos kiwi E uma coisa interessante A gente tem, olha só Kiwi Que é fonte de Aquitinidina Que é uma Enzima, né? O abacaxi É fonte de Promelina Que é uma enzima A mamão É fonte de Papaina Que é uma enzima E tá aqui, né? Só uma observação mesmo Aqui um extra, né? De informação De que são frutas Que também aqui, né? Além de ajudar Nessa questão da serotonina Essas que eu acabei de reforçar Elas também são fontes De enzimas digestivas Então acabam ajudando Na digestão também Então, sei lá, né? De alguma forma também aí Indireta, né? Ajudando na digestão Você também tá ajudando A você ficar com É, um bem-estar também, né? Porque nada pior, digamos, né? Pra você atrapalhar O seu bem-estar Que é você comer E ficar com aquele estômago pesado Aquela digestão lenta, né? Então isso prejudica também, né? Essa sensação de bem-estar Então, é só um detalhe aí Aqui nós temos, né? A cebola Alface Lembrando, tá? Que alface é interessante Porque é uma folha Que ajuda Ela tem ação hipnótica Ação sedativa Ou seja, ajuda no sono Então, mais uma coisa interessante, né? Eu vejo que às vezes Um mesmo alimento Ele tem, né? Algumas propriedades Que ele tem um porquê Até mesmo, né? Ajudar na serotonina Porque você ajudando, né? Com o alface, né? Nessa sensação mais Calmante, relaxante Que é muito do que muitos Desses alimentos aqui trazem, né? Essa ação calmante, relaxante Você tá ajudando também A otimizar a ação da serotonina E gerar essa sensação Mais geral, né? De bem-estar mesmo, né? De tranquilidade A pimenta Batata Grifonia Simplicifolia Que é justamente, né? Fonte desse 5-HTP Também só reforçando aquilo Que eu já tinha falado antes, né? Do 5-HTP A banana, gente A banana, né? Que eu acho que eu No caso, né? Queria dar um foco Um foco Uma ênfase aqui Não porque seja o melhor alimento Ou a melhor opção Mas é porque a banana, né? Também vai ajudar E a banana também é fonte, né? Desse aminoácido Que é o triptofano E eu quis reforçar aqui, né? Focar na banana Por conta da camiseta Que eu estou usando aqui hoje Porque, né? Uma banana pra você Pra você ingerir triptofano Pra você ajudar Na síntese de serotonina No seu organismo Então, fica a dica aí pra você Que, aliás, né? Tem uma coleção Aqui embaixo na descrição Tem, assim, o link das camisetas Mas ao comprar, né? Os itens da minha coleção aí Você tá ajudando também No meu trabalho aqui na internet Então tem as camisetas Tem inclusão Tem moletons Uma das estampas É essa Mas vai lá conferir Todas as opções Todas as opções de estampas E compra E compra Que eu agradeço Outro detalhe É que nós temos Já disponível Nesse momento Para quem é membro do canal Esse conteúdo aí Que é muito bacana Já que estamos falando aí, né? Sobre comportamento Modulação, né? Da questão Da sensação, né? Do humor, né? E tudo mais Então Uma associação Que é com a cognição Então sobre dieta e cognição Esse vídeo aí Que vocês veem Quem é membro do canal Já confere Disponível na comunidade do canal Porque eu liberei ele Com antecedência Já liberei, né? Já no início do mês de outubro Então Basta que você, né? Seja membro do clube Do meu canal no YouTube Tem o link na descrição Ou aqui embaixo Tem o botão Seja membro Então vai lá Além de vantagens, né? É uma outra forma De você também apoiar O criador de conteúdo Aqui que vos fala E no mais É isso Eu quero agradecer a você Por ter me assistido Comente aqui Se você gostou do vídeo Se você achou o tema interessante Esse conteúdo interessante Compartilhe com quem você acha Que possa se, né? Se interessar Com as informações Passadas Muito obrigado Por ter me assistido Até o final Aqui na tela Vai aparecer uma patominha No meio Que você pode clicar Para se inscrever no canal Agora sim Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo